Música Boa tarde. O Senado pode formar uma comissão para ir à Venezuela e tentar mediar a crise naquele país. O requerimento para a missão parlamentar foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e seguiu para a análise do plenário. Em reunião da Comissão de Relações Exteriores, o senador Jorge Viana sugeriu a ida à Venezuela de um grupo de senadores. A comissão externa ouviria os dois lados em conflito sem tomar partido. Para Viana, a Venezuela está à beira de uma guerra civil e precisa de ajuda. Entender que o país lá está dividido, porque tem dois grandes movimentos que são reais, concretos. Um é o chavismo, que governa o país já há algum tempo. Não vou entrar no mérito de fazer uma avaliação sobre as habilidades do atual presidente, Nicolás Maduro. Mas o outro também é um movimento de oposição ao chavismo radicalizado também, que é real, que existe. Mas nós estamos vendo na Venezuela, se não é uma guerra civil, é quase, o que é muito grave. Foram 120 mortes nas últimas semanas e só no período da eleição foram 15. No caso da Venezuela, eu acho que é bom que o Brasil preventivamente já se junte ao governo do estado de Roraima para se preparar para receber um número maior ainda, porque a situação que temos vendo pela imprensa é de absoluta precariedade e desumanidade com os irmãos venezuelanos que conseguem chegar até a fronteira. Alguns integrantes da Comissão de Relações Exteriores manifestaram pessimismo com o sucesso na missão. Eu não vejo que essa comissão vá lograr êxito. Sinceramente, eu não peço nem que me coloque, e se me coloque eu não aceitaria, porque não vai surtir efeito. O Chaves está muito claro nas posições dele. O Maduro, que até confunde com o Chaves, ele quer implantar uma ditadura na Venezuela, não aceita nada que venha da oposição. Eu só alerto para o risco de essa missão poder, na visão do que administra a comunicação do governo venezuelano, dizer que essa comissão vai lá para apoiar a constituinte que foi feita. Então, isso é um risco que corre. Eu quero alertar apenas para que fique muito claro que essa missão é uma tentativa de pacificação que vai ser muito difícil. O senador Cristóvão Buarque apoiou a iniciativa, mas com algumas precauções. Uma delas é que, indo, deveríamos ter a sua presidência nessa comissão, com a estatura de presidente da comissão e de ex-presidente da República. Dois, antes de ir, o senhor precisaria, por telefone, falar com os presos políticos, esses dois principais, e com o presidente Maduro. Até para saber se vamos ter garantia de poder encontrá-los, conversar, dialogar, e se eles não vão já dizer, não venham. Não queremos saber de vocês, porque o problema é nosso e vamos resolver aqui. A proposta foi aprovada e seguiu para votação no plenário do Senado. O senador Fernando Collor foi escolhido para chefiar a missão. E nós não estamos querendo chegar lá e resolver, juntar as duas partes e dizer, bom, vocês aqui vão se entender o que é que a gente pode fazer. Não é isso. É ouvir em loco, perceber em loco quais são as intenções, qual é a realidade que vive hoje a Venezuela, quais são as intenções de ambas as partes. E, sobretudo, uma reconhecendo a outra. A comissão também aprovou o projeto que prevê a aplicação da CLT aos empregados brasileiros de embaixadas e organismos internacionais sediados no país. A matéria seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais. Quatro comissões parlamentares de inquérito poderão funcionar neste segundo semestre. Uma CPI mista e outras três exclusivas do Senado. Uma delas já está funcionando desde maio. É a CPI da Previdência, que já ouviu trabalhadores, empresários, representantes do governo e especialistas sobre a situação da Previdência brasileira. O prazo para o fim dos trabalhos seria no dia 8 de setembro, mas já foi prorrogado até o final do semestre. Agora vai ser mais de confronto de dados, poderíamos até fazer algumas acariações, né? E, além disso, começar a debater projetos que nós vamos encaminhar tanto para o Executivo como para o Legislativo. Outra CPI, a que vai investigar maus-tratos a crianças, já tem integrantes indicados pelos partidos e só falta ser instalada. As denúncias envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e as empresas do grupo JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, também deverão ser o foco de duas CPIs. Uma só do Senado e a outra de senadores e deputados. No caso da CPI mista, os partidos ainda não fizeram as indicações dos integrantes. Já a CPI do Senado foi instalada nesta quarta-feira. A intenção é apurar possíveis irregularidades na concessão de linhas de crédito para a internacionalização de empresas, programa que permitiu aos irmãos Batista, donos da JBS, comprar frigoríficos em vários países. Nós temos o objetivo de investigar empresas nacionais que foram ao BNDES, pegaram dinheiro para poder entrar no processo de globalização, de internacionalização. Essas empresas viraram multinacionais. São muitas, muitos países da África, da Venezuela, de Cuba, tiveram investimentos em obras de infraestrutura gigantescos com dinheiro do BNDES. Nós não estamos aqui para apurar só a questão da JBS. Nós estamos também para apurar essas outras questões. Enquanto o país teve uma necessidade, vive uma necessidade brutal de obras de infraestrutura, o governo brasileiro, através do BNDES, investiu em obras de infraestrutura em outros países. Ou seja, isso precisa ser deixado claro por que razão isso aconteceu. Será anunciado na próxima terça-feira o relator da denúncia no Conselho de Ética contra as senadoras que ocuparam a mesa do Senado durante a votação da reforma trabalhista. Confira com a repórter Erika Christian, da Rádio Senado. No pedido encaminhado ao Conselho de Ética, o senador José Medeiros argumentou que as colegas quebraram o decoro parlamentar por terem impedido o início da votação da reforma trabalhista. Ele citou que elas se recusaram a desocupar a mesa diretora, apesar dos apelos do plenário. O presidente do Conselho de Ética explicou que o pedido de reconsideração contra a denúncia será uma decisão do colegiado. Mas na avaliação dele, a conduta inusitada das senadoras não pode abrir precedentes. Esse foi um caso aberrante, o receio dos senadores é que isso via nortear outros problemas iguais aqui nas Assembleias, nas Câmaras dos Vereadores. Uma posição que não deveria ter acontecido por parte de senadoras com mandato no Senado Federal. O senador Randolfe Rodrigues, um dos que assinou o pedido de reconsideração, espera o arquivamento do caso. Ele lembrou que o próprio Conselho de Ética rejeitou um processo contra o senador Aécio Neves, acusado de recebimento de propina. O Conselho de Ética do Senado se recusou peritoriamente a proceder qualquer tipo de investigação em relação ao senador Aécio, por denúncias gravíssimas. Qual a condição, a credencial que o Conselho de Ética vai ter para apreciar um processo em relação às senadoras que realizaram a obstrução de uma votação? Ou seja, aos amigos, os favores. Aos inimigos, as dores. Não é assim que se comporta um Conselho de Ética de um Senado da República. A necessidade de segurança para os próprios policiais foi um dos temas debatidos durante sessão especial que homenageou os 159 anos da Polícia Militar de Goiás. Na sessão foi destacada a apreensão de quase 20 toneladas de drogas feitas pela PM de Goiás somente este ano. Imaginem, senhores e senhoras, quantas vidas foram preservadas, quantas vidas não pereceram aí em decorrência do tráfico, em decorrência de um homicídio causado pelo tráfico de drogas. A instituição tem cerca de 12 mil policiais e trabalha em 246 municípios. Os representantes da categoria pedem a aprovação de um projeto que permita aos PMs realizarem o registro da ocorrência no próprio local da atuação. Além de gerar uma economia milionária aos cofres públicos, tem mantido os policiais em sua atuação de patrulhamento no local de serviço. E não em longos e demorados deslocamentos a delegacias. Os senadores elogiaram o trabalho da Polícia Militar e disseram ser necessário dar meios de proteger os policiais. Em todo o Brasil, entre 2009 e 2015, foram mortos 721 policiais. Nos Estados Unidos, um país com 120 milhões de habitantes, há mais do que o nosso, foram mortos 344 policiais no mesmo período. Temos que dar condições para que o policial possa trabalhar, dar segurança ao PM para que ele possa, para que ele tenha condições de agir, sem medo. Sem medo de ser punido pelos criminosos, perdendo a sua vida. Medo de ser punido pela justiça, sendo punido pela má interpretação da lei. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Uma ótima tarde e muito obrigada pela companhia. Legenda Adriana Zanotto